Mas pede o G no outro? Não, bota em ti. Não, bota no Nuno. Não, não bota no Nuno. Não bota em ti, bota no G e bota em Nuno. A Petra bota no G e não rouba. É? Tenho a Mar, bota em Nuno. Tenho a Alexandra que bota em Nuno. E ainda tenho... Alexandra? O quê? Vai botar no Nuno. E eu? Também bota em ti? Não, eu acho que não boto. Passar para os tuados. Sim. A Petra e a Mar. A Petra e a Mar. Olha, já viste quando? A Alexandra, vamos dizer uma coisa, não é? Estava a falar só. Estava a contar conosco qual está o meu desejo, não é? Para vocês verem, que... depois de mim, é a pessoa mais importante para a gente que é a Tatiana. Depois da Jéssica é a pessoa mais importante para a gente que é a Tatiana. Depois da Jéssica é a pessoa mais importante para a gente que és tu, mano. Para saber, desde o início. Nós não temos culpa que nos cruzamos desde o início. Foi a questão pequena. Nós temos ajuda, não tens a ver. Foi, cuidado. Eu vejo então. Eu naquele dia das minhas são os sapatos. Tipo, pensei que possas ir embocar lá. E o Cláudio vai ter que se vir entre o Nuno e o Ruben. Eu assim, faz assim. Ah, ah, Tatiana. O que é que achas que vai fazer? Eu assim, não acredito que o Cláudio vai ter que se vir entre o Nuno e o Ruben. Eu estava a drago de tudo. Estava assim. Eu estava a drago de tudo. Mas é que o Nuno e ele lá fora... O que é que o Nuno diz? Achas que o Cláudio me ia nomear? Foi que eu disse ao Fábio. É outra coisa. Foi que eu disse ao Fábio. Foi que eu falei com o Fábio sobre isso. Eu vou reparar que eu parei. Isso que é esta armada em altares. Ai, não sei o que é que é que é de fazer. Eu fico. Isso que é esta armada em altares. Ele tem que fazer o filme dele. Foi que eu fiz o filme. Só que eu tipo, ele ia ficar enxateado com a tua reação. E eu não sei como é que ele é. Deixa eu falar, mas foi que eu disse ao Fábio porque eu disse assim. Claro, mas o quarto de vez que eu não roubo. Só que eu sei perfeitamente que o Nuno ia ficar meio mal comigo. Mas se fosse ao contrário... Imagina, mas se conhecesse o Nuno, tu ficavas chateado comigo, mas se calhar até tentavas perceber a cena, eras mais compreensível. Mas se fosse por lógica... Amor, tu não ouviste a maneira que o Nuno falou para mim? Quanto? Tu não estava no pé de mim sentada.